Fala pessoal, o Elemento Nara passando para trazer algumas notícias rápidas para vocês aqui no canal do Marquis. E a primeira é que a partir de hoje vocês já podem baixar os novos jogos da Playstation Plus Extra e Deluxe do mês de setembro. A lista é composta por Nier Replicante, Sniper Ghost Warriors Contracts 2, 12 Sentinelas e vários outros jogos como podem ver aqui na imagem. E lembrando que já estamos quase no final do mês e até a última quarta-feira do mês a Sony deve estar anunciando os novos jogos de outubro. É, o mês passa rápido, hein? E agora tem jogo em promoção. O Marvel Avengers entrou em oferta e está com desconto de 90% na Playstation Store e é a versão definitiva tanto para o Playstation 4 quanto para o Playstation 5. Para vocês terem ideia, o preço original dele é R$199,50 e ele está saindo por apenas R$19,95. Além disso, todos os itens do jogo estão gratuitos sem custos adicionais, ou seja, todos os cosméticos, itens de personalização, bônus de XP, enfim, todos os conteúdos que já foram lançados para o game. Inclusive todas as DLCs estão garantidas após realizarem a compra. E o motivo dessa promoção braba é que o jogo será removido da Playstation Store assim que essa promoção encerrar, mas claro, mesmo com o jogo sendo removido, vocês continuarão a jogar sem problemas algum. E para terminar, tem uma notícia bem curiosa. Vazou um e-mail interno da divisão Xbox, no qual aparece o Phil Spencer trocando conversas com outros funcionários da empresa. E o Phil revela que comprou a bundle do Playstation 5 de Horizon Forbidden West. Até aí tudo bem, né? Porque não é de hoje que sabemos que o Phil Spencer é fã dos jogos da Sony e ele sabe como apreciar jogos bons. Porém a bomba é que no e-mail o pessoal do Xbox assumiu que eles sabem que o console da Sony, o Playstation 5, tem diversas vantagens sobre o Xbox Series X. E descobriram isso após o líder de hardware do Playstation, o Mark Cerny, detalhar as especificações do Playstation 5 apenas dois dias antes da Microsoft. Anunciar publicamente suas próprias especificações do Xbox Series X. Nesse e-mail o ex-chefe de engenharia da plataforma Xbox apontou os pontos fortes e fracos em comparação ao Playstation 5 e admite que a Sony tem uma clara vantagem no desempenho do SSD do Playstation 5, além de vantagens na GPU. E um detalhe curioso que devemos prestar atenção após o vazamento desse e-mail é que mesmo sabendo das vantagens do Playstation 5, a Microsoft lançou o marketing de que estava lançando o console mais poderoso e de que iria rodar os jogos com melhor desempenho. Mas o resultado é que vemos que hoje, jogos como Starfield, que são produzidos pela própria empresa, não conseguem rodar em 60 FPS e está repleto de loading. Enquanto do lado do Playstation, vemos a Sony lançando Spider-Man 2 com gráficos impressionantes e uma troca de personagens em velocidade instantânea, mostrando que o Playstation 5 realmente é o console mais poderoso e que a Sony é uma empresa que tem tradição, sabe muito bem como criar os seus jogos e tem algo muito importante que a Microsoft não tem, que é uma pessoa chamada Mark Cerny, o cara que vem trabalhando com a Sony desde a época do Playstation 1 e produzindo consoles incríveis. Que inclusive, nas últimas informações que temos sobre o Play 5, é que ele está explodindo nas vendas. Mas claro, apesar disso, a Microsoft não desiste. Recentemente, ela comprou a Activision e um novo e-mail que vazou do FTC revelou que ela pretende lançar o próximo Xbox em 2024 e que será o concorrente do Playstation 5 e vai se chamar Series X Brooklyn. Essa daqui é a imagem dele e é dito que ele será totalmente digital com design cilíndrico, com 2TB de armazenamento interno, Wi-Fi mais rápido, terá um novo controle de Xbox atualizado, consumo de energia menor, porta USB-C frontal e preço de 500 dólares no seu lançamento. Essas seriam as primeiras especificações do console que será o concorrente do Playstation 5, que de acordo com a Microsoft, estaria chegando em 2024. Mas e aí, será que esse console, que basicamente vai ser um upgrade do Series X que já conhecemos, vai conseguir superar o Playstation 5 do Mark Cern finalmente? Bom, só o tempo dirá, mas e vocês o que acham desses e-mails vazados? E do novo console da Microsoft, estão animados? Comentem aqui embaixo, belezinha? Então é nóis, tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho